Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, se vocês gostam do conteúdo do canal aqui e ainda não forem inscritos, por favor, consideram se inscrever no botãozinho aqui embaixo e tal. E se você já puder deixar seu joinha aí, a gente agradece bastante, beleza? Galera, hoje vamos acompanhar o Telzão. Estou indo lá para você buscar o Tel, meu irmão, para um projeto. A gente vai ver se vai virar ou não um projeto, tá? Ele recebeu uma demanda aí de um cliente. Então a gente está saindo hoje de São Paulo, vamos até Brasília. Dá uma olhada num carro, é um carro bem específico, eu já mostro para vocês, vou ter que fazer meio as escondidas, não está nada combinado lá com o atual dono do carro. Vamos fazer bem no esquema do Supere lá, tá? Então vamos lá, vamos lá, vou segurar a mão aqui meio que... As filmagens não vão ficar tão boas, mas eu quero mostrar qual que é a realidade do Tel aqui, indo ver um projeto, buscando um projeto, idealizando e tudo mais. Logo mais ele conta para vocês, beleza? Então bora lá buscar o Tel. Bom galera, Telzão aqui já no carro aqui, beleza? Trânsito para variar em São Paulo. Telzão, já dei mais ou menos para a galera ali uma dica do que a gente está indo fazer, que vai ser mesmo mais ou menos uma mesma pegada que a gente fez com o Supere lá. Vou levar a câmera na mão, então não esperem grandes coisas de imagem e tudo mais. O cara não sabe que é o Super que está indo lá ver o carro, mas estamos indo para Brasília, é isso? É isso aí. Vamos para Brasília, vamos ver uma caranga, dá para falar caranga ainda ou eu prefiro ir ver lá antes para a gente ver? É vermelha. É vermelha, é mais um. Cara, o último vermelho deu muito certo no canal aqui, hoje ele é um pouco vermelhado, alaranjado, mas enfim. Estamos indo lá buscar, só explica um pouco o que é, um cliente seu isso aqui que pediu um carro específico e você começou a procurar todos os carros? Como que funciona isso aí então? Positivo, cara. O cara está atrás faz um tempo, estamos aí buscando já faz pelo menos uns três meses esse carro, difícil de aparecer, pois é bem difícil, pois é bem raro. E vamos lá, vamos tocar até Brasília, porque o que tem disponível a nível nacional é só esse mesmo. Caraca, e aí meu, mas e aí? Beleza, estamos botando passagem de avião, gasolina, vamos gastar uma grana para ir ver o carro. Sim, mas o cliente está ciente disso, é um risco que se corre, não tem jeito. O risco é nosso, do comprador, é isso? O risco é do comprador, claro. E aí, se chegar lá no foro que está anunciado, já era, perder uma grana, é isso? É cara, não tem jeito, nessas ocasiões a gente fica a vencer da índole do cara. Mas assim, me pareceu um cara bem bacana, a procedência do carro parece bem bacana, é um carro que tem dono, né, e você já tem um, conversando pelo telefone, os vídeos que ele mandou, fotos e tal, parece que vai acontecer. Vamos lá, beleza. Já aconteceu esse negócio de você chegar lá e não... Inúmeras vezes. Sério? Ah, sim, não tem jeito. O que é bom, que às vezes o Ninho o cara acha, às vezes o cara acha que o carro dele é bacana, sabe? Que tem qualidade e tal, mas, né, cada um, cada um, cada um tem um gosto, uma exigência, né, então vamos lá dar uma olhada. Que não seja isso hoje, tá, que dê tudo certo, graças a Deus, vamos lá. Com certeza. Beleza? Então é isso aí, galera, partiu o aeroporto, um pouquinho mais de trânsito, e logo mais Brasília, minha terra, velho, só que é André, beleza? Beleza? Bora, vai lá. Valeu. Bom, já tava todo feliz que eu consegui uma vagueta aqui no estacionamento, ó, longe de todo mundo. O que que eles fizeram aqui? Olha que sacanagem, velho. Paulo Subaru. Então eu tô andando que isso aqui já tem um dia e meio já, velho. Mas olha que vaguinha espetacular aqui, ó. Aeroporto de Congonha, São Paulo. Retífica projeto, senhor Jairo, vai ter volta, viu? Vai ter volta, não esqueça que eu estou com o seu carro, tá? Não esqueça que eu estou com o seu carro, valeu. Bom, beleza, já aqui o aeroporto, tudo certinho, bonitinho. Vamos ver agora qual que é o gate aqui e partir o Brasília. Bom, Brasília, esperar o telzão sair aqui do avião. Vamos lá, agora já começa aquela ansiedade bater. E aí, mano, tá vendo? E agora? Como é que a gente vai pra lá, por causa do cara? O cara deve estar aguardando a gente. Aí vai mirar a gente, né? Ah, show, então beleza. Vamos esperar o mundo. O que eu preciso de aproveitar é carregar o celular e comer um negocinho aqui. Vamos fazer, também, vamos comer um pouco mais calmo. Exato, avaliar com mais tranquilidade. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue falar com o brother aqui, o dono do carro. E, vamos ver se ele já está chegando, é uma coisa assim. O cara veio buscar a gente com o carro já. Não é? É ou não é? É ou não é? O que? Mas não é. Não é ele? Beleza. Os caras são um pouco ansiosos aqui. Bom, vamos lá. Vocês vão ver. Antes da gente falar, vocês vão ver que carro aqui é, beleza? Espera ele chegar aqui. Não, 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 não. Vamos deixar ver, gente. Calma, calma. Vamos deixar ver, gente. Vai mostrar isso aqui. Vem até aqui pra isso. Bora. Bom, o cara parou lá no finalzinho. Vamos lá. Nossiedade, velho. Vamos ver. Bora. Ah, é. Vamos ver, vamos ver. Vai revelar mesmo? Lógico, óbvio, velho. É mesmo? Lógico, velho. Não, mas calma. Vamos ver. Primeiro revelar, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, velho. Caramba, hein. Vamos lá, nem sabe o que vai acontecer. Ai, ai. Ficou na barriga de sempre. Vamos lá, bora. Olha a vermelhinha ali, ó. Bom, galera, é isso aí, tá? Então é uma M3. 1995, modelo americana, tá? Tem umas coisinhas assim pra fazer. Tens que o preço não tá barato não, tá? Vamos ver aqui, pra ver. Aqui. Mais um. E aí, tem uma primeira vista. É, então, o que preocupa, tem que dar uma olhada pouco a pouco em tudo, né? O que é com isso daí? Isso vai ser aqui. Aqui. E aí, o que é com isso aí, não? Não? E aí, o... Muita coisa pra fazer, né, cara. Esse cara tinha que fazer... O que? Tem muito detalhe de pintura, né, cara? Apesar sualhozinho, meu. Cara, vamos conversar aqui? Vamos. Vamos conversar aqui e já volto. Bom, galera, seguidor do canal, hoje em dia já não dá mais pra fugir, vui? E aí, beleza, agora já vou assumir a câmera aqui, beleza? Vou dar um pouco aqui, não, vai, vai, vai na frente, vai na frente. Eu vou aqui atrás, vamos dar a volta agora. Qual é o seu nome, irmão? Rodrigo. No caminho aqui, galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. O que que vocês já fizeram de loucura nessa de buscar um carro? Ou de querer um carro e até onde vocês foram? Ou quais as dificuldades vocês acharam? Enfim, me fala aí o que que vocês acham dessa loucura de cara nossa de sair de São Paulo. Vira até Brasília pra encontrar um carro, beleza? Escreva aí nos comentários, vamos ver se são loucos ou não, beleza? Vamos ver. Vamos ver sim. Puxar lá, puxa bem, cara. E aí, Tãozão, o que que você acha? Então, cara, tem que fazer, mandar uma na canela, porque, assim, é uma M3, né? Mas, assim, você vê, tem detalhes no carro inteiro, né, cara? Tem detalhes de acabamento. É um carro usado, mais usado. E tem menos dono do que eu pensei que ele tivesse. Então, assim, é... Quando você fala que tem menos dono, o que é menos cuidado? Menos cuidado, menos dono com grã, né? Aquela coisa. Porque esses carros exigem... Sim, sim. E cuidados, né? Você vê que o carro, assim, quando você ama o carro, tem mais cuidado. Nota-se que faltou cuidado. Sendo seu irmão, eu sei exatamente o que você tá falando, né? O que me preocupa mais é parte de... A mecânica tá ótima do carro, dá pra ver. Agora, você vê que tem suspensão, que vai ter que mexer a caixa de direção. Só desmontando que nós vamos ver o que que vai precisar fazer. Pneu. Eu não vou falar nada de valor agora, até mesmo porque o proprietário do projeto aqui ainda não autorizou. Mas depois eu vejo se eu abro isso pra vocês, vou pedir autorização pra ele não pedir, na verdade. Então, se ele autorizar, eu falo. Você vê a linha daço, o carro é bom, tudo. É bonito. As besteirinhas ali no assoalho. Sim, então os negocinhos que eu vi ali de... Às vezes é isso, apoio de macaco, que o cara apoiou mal lá e amassou um pouquinho e tal. Mas você vê, assim, surfiu me matando o carro também. Alguns detalhes... O que mais me preocupa aqui, na verdade, assim, são esses detalhezinhos de borracha, de acabamento plástico, quebrado? Você vê que depois pra correr atrás é mais complicado. Tem que... Encontra-se, mas, assim, procurar que é chato. Sim, procurar e custo, né, cara? Claro. Tempo, gasto, isso. Então, assim, vamos lá. O carro interessa, o teto tá funcionando. Então, vamos dar uma olhada. Beleza, vamos trocar uma ideia ali agora com o proprietário ali e vamos ver o que a gente vai fazer. E, galera, não é a primeira vez que eu saio aqui com o Téozão e eu tenho uma aula sobre carros aqui com o Téo, principalmente na parte de compra de um carro aqui. Pra quem não conhece a história do Super e como ela começou, tá? Quando a gente foi buscar ela, foi exatamente nesse mesmo molde, com uma câmera na mão aqui, colocando, tentando esconder. Depois clica aqui, assiste esse vídeo, tá? E é o carro hoje que, cara, que trouxe o Super pra onde a gente tá aqui hoje, tá? Levou a gente pro salão do automóvel e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver como é que foi a compra daquele carro, o que o Téo olhou, o que o Téo falou, o que a gente conversou, depois clica aí e assiste esse vídeo pra gente, beleza? Bom, vamos lá, vamos chamar o dono agora e vamos trocar uma ideia. Mas é bonito, velho. Bom, galera, depois de uma conversa aqui, chegamos num denominador comum. Deu certo. Então, agora o Téozão é o mais novo responsável pelo projeto de uma BMW M3 1995 aqui no canal. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Acompanha no canal, beleza? Tamo junto no canal. Acompanha no canal que você vai se orgulhar muito do que vai acontecer com ela. Eu quero, eu quero um dono mesmo de qualidade pro carro. Fica tranquilo, fica tranquilo que ela, cara, ela foi agraciada agora. Beleu? Agradeço. Vamos lá agora pro cartório fazer toda aquela parte papelada e a gente vai continuar esse vídeo com ela lá no estúdio do AutoSuper onde a gente vai mostrar pra vocês o carro em detalhes e vamos falar o que vai ser o projeto desse carro, beleza? Tamo junto, bora. Já deixamos ela lá na transportadora, vai de Segonha, né? Se fosse plataforma ia ser quatro vezes o valor. Agora só falta a parte burocrática do negócio aqui e fechou. Vamos lá. Tudo certo aí, Deuzão? Tudo. É nóis, agora sim, bora. Valeu, bora. É nóis. Obrigado, hein? Fica acompanha, bora. Acompanha, bora. Foi São Paulo lá só pra acompanhar. Você vai ficar feliz, bora. Você vai ver, bora. Você vai ver quão louco o nosso sonho é, velho. Pode convidar que eu vou. Quão bonita as feiras. Infelizmente não deu pra concluir o meu, mas vai concluir o meu. Vai concluir junto com a gente, velho. Tenho certeza que você vai gostar, mano. Certeza. Vamos trabalhar pra isso. Meu irmão, obrigado. Obrigado. Satisfação total, bora. É nóis, partiu pra São Paulo agora e esperar a joia chegar lá e começar a colocar a mão na massa, hein? Deuzão, tá feliz aí, Deuzão? Vamos, Paulo. É nóis, vambora. Muito certo. Bora. Olha aí, galera. Beleza? Olha quem tá aí já no plano de fundo. Fez uma boa viagem, né, Deuzão? Fizemos uma ótima viagem. Fez uma boa viagem, o carro chegou inteiro aqui e tudo mais. Tivemos uma... Chega aí, Deuzão. Por que você tá fora? Tivemos um pequeno percalço lá quando a gente foi buscar ela. Tava com o pneu rasgado. Pneu rasgado. O Theo já sabia, ainda bem que ele já sabia onde que é o esqueminha de encaixar lá o macaco. Conseguimos levantar o carro ali e tudo mais. Colocamos o estepe. Já vimos que temos um problema no estepe, na roda do estepe, né? Tem uma solda na roda. Tem uma solda na roda do estepe. Vamos dar um talento nela. Beleza? Mas é isso. E, cara, bom, veio... O carro já veio na estrada, assim. O carro já veio na estrada super bem. O Theo veio trazendo. Eu tentei fazer uma imagem lá com a câmera aqui. O carro é lindo na estrada, anda retinho. Coisa maravilhosa. O Theo já chegou aqui, ele não se aguentou. Tirou isso o filme do carro. O carro já tá sem filme, tá vendo? Primeira coisa. Primeira coisa tirou o filme. E é isso aí. Vamos deixar agora pra falar sobre o projeto no próximo vídeo. Eu queria que vocês também escrevessem aqui nos comentários o que vocês esperam desse carro aqui no canal. Lembrando que isso aqui é uma original, BMW M3, original 95. Coisa fininha. Então o que vocês esperariam de ver aqui? Depois o Theo vai apresentar o projeto que ele vai executar nesse carro aqui no canal, tá? Bom, galera, se vocês gostam desse conteúdo aqui, gostam de ver esses resgates, essas compras malucas que a gente vai fazer até em outros... A maioria das vezes em outros estados é difícil achar algumas coisas aqui em São Paulo. Depois clica aqui agora no Theozão ali, dá uma olhada como é que foi a gente buscando assaveiro, pão de queijo, que vai entrar em linha de produção muito em breve aqui no canal, tá? Um projeto do LX. Continua com a gente. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar seu like aí, compartilha com a galera, tamo junto e bora, hein, Theozão? Maravilha. Vamos com tudo. Bora, valeu. E aí, vamos lá. Obrigado.